O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira, dia 31 de agosto de 2016, por 61 votos favoráveis e 20 contrários, o impeachment de Dilma Rousseff. A presidente afastada foi condenada sob acusações de ter cometido crimes de responsabilidade fiscal, as chamadas pedaladas fiscais e os decretos que geraram gastos sem autorização do Congresso Nacional. A decisão foi tomada na primeira votação do julgamento final do processo de impeachment. Temer vai tomar posse como presidente da República ainda nesta quarta, em sessão do Congresso Nacional, que vai ser realizada no plenário da Câmara. Já Dilma deve desocupar em até 30 dias o Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, em Brasília, e terá que reduzir para oito servidores, sua equipe de assessores, seguranças e motorista.